O que são os grandes benefícios do Programa Deep da AESA? Aquilo que foi, para mim, são os grandes benefícios do Programa Deep da AESA, é, antes de mais, a flexibilidade e trouxe-nos aqui, ou trouxe-me a mim pessoalmente, uma grande elasticidade de temas, o que permite também, de alguma forma, sairmos da nossa zona de conforto e daquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, mas não nos xingirmos a uma área específica de um curso ou de uma temática. E, portanto, ganhei muito em termos de gestão, de gestão de pessoas, de gestão de organização, de gestão de marketing, de gestão financeira e ganhei imenso com o método de caso e com o facto de poder conhecer os outros alunos, muitos deles muito diferentes de mim, também a vantagem de um programa assim tão flexível é que a maior parte das pessoas não tem o mesmo background profissional e, portanto, isso é uma coisa ótima que o Deep nos traz e acho que é um programa riquíssimo por tudo isso, porque é rico o programa e é rico as pessoas diferentes que o programa nos traz. A AES superou imensas minhas expectativas, que já eram bastante elevadas, porque AES tem um nome a defender, e, na verdade, ainda assim conseguiu trazer muito mais do que aquilo que eu esperava. Estava à espera de ferramentas muito interessantes na minha vida profissional, mas, acima de tudo, trouxe todas essas ferramentas, algumas que eu não contava, e um núcleo muito interessante de pessoas que também traz um lado relacional que eu acho sempre muito importante em tudo o que se faz, e tira sempre este lado das pessoas que, pelo menos, partilharam o curso do Deep comigo. Eu recomendo imenso o Deep.